Muito feliz, fico muito feliz por tudo que foi feito, por tudo que foi falado para mim, por todo o projeto, então chego muito animado, muito feliz e que eu possa estar o mais rápido com o time para viver esse momento, para curtir cada minuto dessa oportunidade. O que houve que atrasou um pouco a sua transferência para a Dinamarca? Foi mais questão familiar, vou ter um filho mês que vem agora, eu estava também lesionado, então isso meio que deu uma agarrada, mas o desejo e a vontade de estar aqui foi imenso e foi isso que me fez aceitar tudo que foi passado. Hoje eu estou aqui muito feliz, como falei, aproveitando a oportunidade de estar em um time gigante da Dinamarca e não tenho dúvida que vou ser muito feliz. E que tipo de jogador você é? Como você pode se descrever aqui? Um jogador rápido, alto, que disputa muito bem a bola, sou um jogador que joga muito para o time, eu sei que o individual sai muito, mas quando o conjunto está forte a gente consegue buscar coisas boas, então acho que a qualidade, o passe e a velocidade é o meu maior ponto forte. E o que te anima mais estando aqui? O que você vê como a melhor coisa que vai para o seu futuro aqui? Eu tenho um sonho de disputar a Champions League, é muito falado lá na minha casa, quando o time ano passado disputou a Champions League, então quando surgiu esse comentário lá, todo mundo ficou muito feliz e eu chego aqui pensando nisso, pensando em conquistar títulos, ser ainda mais reconhecido, então como eu falei, não tenho dúvida que eu vou ser muito feliz aqui.